Eu sei que muitos de vocês ficam tristes por não terem nascido herdeiros Eu sei que muitos de vocês tem inveja por não terem nascido herdeiros Cara, eu sou uma pessoa que não nasceu herdeira E deixa eu te contar uma coisa Não tem graça você ser um herdeiro Esses dias eu tava, cara, fazendo um churrasco ali, conversando com meus amigos, conversando com alemã E eu comecei a filosofar Não tem graça, eu comecei a pensar nisso, não tem graça você nascer herdeiro Porque hoje eu só sou feliz com as coisas que eu tenho, com o carro que eu conquistei Com o celular, com o meu relógio, com as viagens que eu tenho, com a vida que eu tenho E com as coisas que eu ainda vou conquistar Tudo porque eu posso olhar pra trás e ver meu passado Onde eu tinha que juntar moedinhas pra poder comer um lanche no McDonald's Não, eu não passei fome também, não é isso que eu tô falando Mas a minha riqueza, eu que construí, cara As minhas coisas, eu que construí Eu que trabalhei e construí e conquistei E cara, não existe nada mais prazeroso pra um homem do que você saber que você conquistou as coisas Eu fico pensando, cara, é por isso que existem tantos herdeiros Que não querem, cara, que tipo, que tão depressivos, que não querem nada com a vida Que tão tristes, que não encontram o sentido da vida Porque elas, em sua grande maioria, não precisam conquistar nada Já tá tudo conquistado pra elas Elas vivem uma vida que pra um homem é depressiva Então, cara, se você tá na merda Se você é um fodido Assim como eu já fui uma vez na minha vida Agradeça Porque agora você vai ter a oportunidade de evoluir Você vai ter a oportunidade de conquistar as coisas Você vai ter a oportunidade de, quando você se tornar um multimilionário Você poder contar pros seus amigos Que antigamente você era um fodido, um quebrado Que você tinha que fazer tal coisa Que você tinha que juntar moedinha pra comer Que você não podia, aliás, sair pra comer Enfim, cara, que você já sonhou com muitas coisas Por exemplo, muita gente fala assim Pô, o Lancer é um carro barato, né Um carro de 55 mil reais Sim, cara, se você for ver lá Um Lancer pra você comprar originalzão É 55 mil, 60 mil, 70 mil reais Mas é engraçado Eu vi, tipo, hoje, cara O meu Rolex custa 70 mil reais Hoje é engraçado eu falar pras pessoas Que o Lancer já foi o meu sonho, cara Quando eu era criança, eu era pobre E o Lancer já foi o meu sonho O meu sonho era ter um Lancer Era turbinar, modificar ele E eu tô realizando esse sonho, cara Então, essa que é a graça E saber que eu vou conquistar muito mais Até pouco tempo atrás, cara Quando eu tinha 16 anos Eu nunca imaginei que Eu nem levantava a hipótese Que eu poderia ter um Lancer Evolution E hoje eu já tô vendo onde comprar um Pra fazer par com esse daqui, cara Essa é a graça da vida Agora, imagina que Qual que é a graça? Ah, eu tenho 15 anos E meu pai já tem Uma Ferrari, uma Lamborghini E quando eu fizer 18 anos Ele vai me dar uma McLaren Qual que é a graça da vida? Você ter sorte De ter nascido do Escroto do seu pai O escroto eu digo as bolas Não que seu pai seja um escroto Porque a minha meta Como homem é, cara Construir um império E poder dar tudo do melhor Pro meu filho Mas eu vou ter que educar ele Porque senão ele vai cair Nessa armadilha De ser um herdeiro De herdar um império multimilionário Porque, cara Esse é o objetivo de todo pai Poder dar do melhor pro filho Só que Não fique com inveja Não fique depressivo E não desista da vida Só por você não ter nascido Um herdeiro, cara Porque agora você vai ter a chance De evoluir E você vai poder Sentir do maior prazer Da vida de um homem Que é saber que você conquistou Que é saber que você evoluiu Usa, cara Essa situação que você se encontra Pra você evoluir Pra você trabalhar Eu garanto pra você Eu sei que é uma merda Ter que ficar trabalhando Acordar cedo Trabalhar Eu sei que é difícil Passar por essa fase Que você tá passando Eu passei por essa fase Eu sei que é difícil Eu sei que é uma merda Eu sei que ninguém Deveria passar por isso Que o mundo deveria ser Um lugar perfeito Mas, cara A vida é assim E eu garanto pra você Se você aguentar Passar por essa fase Se você aguentar Essa fase de sofrimento E dor E trabalhar E não desistir Eu garanto pra você, cara Você vai ter o maior prazer Da sua vida, cara Você vai ter um sorriso Você vai orgulhar Seu pai, sua mãe Cara, não existe nada mais Incrível que você Orgulhar seu pai e sua mãe Seu pai e sua mãe Olhar Caraca, meu filho Realmente conseguiu Tudo que meu filho falava Que ele ia fazer Ele conseguiu Não existe nada mais prazeroso Do que isso, cara Não existe nada mais prazeroso Do que você Junto com a sua parceira E evoluir junto com ela Não você ficar Você ser um multimilionarezinho E aparecer um monte de loirinha gostosa Já querendo te dar Só porque você é filhão de papai Essa não é a graça, cara A graça é você Por isso, cara É jogador de futebol O cara é um neguinho favelado Lá Ah, ninguém quer ele O mundo tem preconceito com ele Aí ele vira um jogador de futebol E começa a jogar em clube europeu Chove de mulher na DM do cara O cara vai aproveitar Ele vai aproveitar muito feliz Porque ele sabe que agora Ele conquistou o nível Que ele conquistou, né, cara Não é tipo assim Ah, não As pessoas se aproximam de mim Porque eu sou filho do meu pai Não Porque você é um cara foda Elas vão se aproximar de interesse Por você Sim, mas por quê? Porque você é um cara foda Entendeu? E aí você vai aproveitar bastante Cara, independente Você pode crescer com sua mulher Você pode crescer sozinho Eu não sei, cara Eu não sei o que você quer fazer da sua vida Não sei se você tem pai ou mãe Se você tiver, orgulhe ele Se você não tiver Faça por você mesmo E pra provar pros seus pais Que você não gosta Sei lá Depende muito do seu caso Provar pros seus pais Que você não gosta Que eles estavam errados Ou pra sua ex Que te largou Porque você era um pobre de merda Use todo esse combustível, cara Pra você conquistar Conquistar e vencer, cara Eu garanto pra você Essa é a melhor fase da sua vida E eu garanto pra você também, cara Outra coisa Quando você chegar lá Quando você estiver com muito dinheiro no bolso Você vai achar incrível A vida que você tava levando antes A vida de trabalho A vida que você não tinha nada Que você nunca mais vai ter isso na sua vida, cara A partir do momento que você se tornar multimilhador Você nunca mais vai passar por aquelas experiências Que você passou Que são uma merda Mas que depois que você conquista Você vai falar assim Caralho, que incrível a minha história Você vai achar a sua história foda Imagine você ir no cinema Assistir a história de um cara Que ele já Já nasce rico Não precisa fazer mais nada Ele não precisa superar nenhum objetivo Imagine uma história Sobre uma empresa A história começa com o filho na cena E aí o filho se torna CEO da empresa Administra a empresa E morre Qual que é a graça disso? Agora você gostaria de ver Sim O filme de um cara Que ele sai da merda E conquista tudo O que já falaram pra ele Que ele não poderia conquistar nunca, né? Imagina Isso é uma história de verdade Isso é uma história de filme Que você pode ter Na sua vida, cara E só depende De você De você não desistir Não desanima, cara Não desanima, cara Você tá na melhor fase E você vai lembrar Ó, Chris Kenji Depois que você tiver Milionário, ó, Chris Kenji Eu lembrei daquilo que você me disse E você tava certo Mas enfim Tô aqui em plena terça-feira Dando um rolezão de carro aí Tô na praia ali Não sei se dá pra ver A praia ali no fundo Tá muito escuro Mas enfim Tem uma praia ali no fundo Tamo no morrinho aqui E eu quero te fazer Um convite, cara Nos dias 4, 5, 6 e 7 Vai rolar um evento 100% gratuito E 100% online Chamado A Última Chance 2025 É a última chance Que você tem de se tornar Multimilionário A Matrix O sistema Tá criando Mecanismos Pra te manter Preso dentro dela Então, cara Chegou a hora De você escolher Você quer continuar Dentro da Matrix Ou você quer Vencer na vida Esse evento Vão contar com 3 episódios No dia 4 Eu vou te contar Como eu me tornei Multimilionário As 21 anos de idade No dia 5 Eu vou te contar Como você aí Pode faturar Mil reais Por dia No dia 6 Eu vou te explicar O porquê Muito provavelmente Você vai fracassar E no dia 7 Eu vou reabrir As vagas Pra Legacy Invest Só que agora A Legacy Invest 2.0 Quero te ver nesse evento Pra se inscrever É só acessar o site ChrisCange.com.br Ou clicar no link Da descrição Preencher seus dados E entrar dentro do grupo Do WhatsApp Fechou? Esse vídeo Vai ficando por aqui Espero que isso Tenha te motivado E aberto seus olhos De alguma forma E deixa seu like Se inscreve nesse canal Aqui o Escape da Matrix E comenta aí embaixo O que você preferia Ter nascido herdeiro Ou agora Que eu te falei isso Você preferiria Ter nascido do jeito Que você nasceu E ter oportunidade De conquistar tudo Se inscreve nesse canal Porque se você não Se inscrever Você vai ser um pobre Vai pegar busão Pro resto da sua vida Com uma gordaça Fedendo aqui ó Botando o suvaco dela Na sua cara Então se inscreve Senão Eu tô jogando a praga Em você